Tcham, tcham.. Tcham, tcham, tcham Hein Grêmio será que essa pipoca é tudo Isso É Antes? Dois de frio , né? Mal com a ta mulher Assim falando no Instagram, mas esse trombo No Corre do Dinheiro várias querem sem me adornos Na tea da safada monser DOI Tá pedindo Netflix com pipoca Aficiona minha xoxota 원�am o seu pega não Mas confesso que gostei da sua botada Do seu jeito maluqueiro, tô perdendo a nossa Aqui em alta é sua marca Caipini é limão com cachaça E na poxa eu te fudo na praça E o ice faz menos fumaça O encontro mais esperado aconteceu O terror das catiléia à noite, o Paulo está rindo Eu tenho uma semente de saudade na tua mente Vai me procurar que a bestinência do meu corpo tem Parece, não te quero mais na minha vida Vê se me esquece, revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida Já em topo foi sabendo que eu sou bandida Entra e sai da minha vida, da minha vida Mas sempre tem uma recaída Recaída Malacado amado na bandida Recaída Coro lá na benca sua amiga Recaída Malacado amado na bandida Recaída Coro lá na benca sua amiga Recaída 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 Vai ver o amor Apoio na sua dura de pouquinho Júgia grande na batida Põe, você tá em casa Eu queria te ver Tô com saudade Recaída 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 Recaída